Arena-Circuito Tacitolo Sidao Tuir Padrão Internacional Tambanemac, Sidao, pela convida, Raider Cira, o sinação vizinho, mais participa. Vice-presidente da Federação do Motociclismo, Helder Vieira, reconhece Arena-Circuito Tacitolo Sidao Tuir Padrão Internacional Tambanemac, Federação do Motociclismo, Rússia do Governo, a seu apoio, Rodilhoque Luan Arena Tacitolo, Rodilhoque, Federação do Motociclismo, ele realiza o evento de Rússia do Padrão Internacional com a IMI. O circuito de Rússia, o seminar de Rússia, o standard de IMI, o standard internacional, nós temos, e a lintação de Rússia é 1.200, mas como nós temos, nós temos 700, 700, lá, então se dá o tamanho de critério internacional, então nós convidamos mais de que a gente tenha certeza se tente a gente fazer de que a gente se convide mais de que a gente se livre. Mas a gente, e a gente aqui, com a presença media sirila, porque as pessoas falam menos para a UQM em Sira, o governo, ou para fazer a partir de uma semana que eu vou realizar eventos, depois eu vou acumular para a EB, depois eu vou participar da UR, mas não é o que eu vou fazer a UR, então eu vou convidar a UR. Quando a gente vai fazer eventos, eu vou fazer a parte de segurança primeiro. Quando a gente vai fazer a segurança, a gente vai fazer a segurança, a gente vai fazer a segurança, O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.